Fala aí, marombada, suavidade, você aí já é inscrito aqui no meu canal, não é? Pô, então me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão de visto do Felipe Franco, onde ele foi em seus stories e esclareceu tudo. E agora, falando a bomba que aconteceu ontem de Rafael Brandão saindo da Darkness, Pacho e Zanka comentaram também em podcast. Como é treinar com o Rafa Brandão e se o Brandão vai vir pra esse time, esse time, no caso, que é a Probiótica, se o Tice é Probiótica, vai trazer. Cara, o treino, acho que ele, pô, se o Brandão vem ou não, acho que o Pacho deve saber de alguma coisa, não sei. Mas antes, se você tá precisando daquela paradinha de qualidade, cola na G-Farma. E comprando quatro produtos, você ainda ganha essa camiseta aqui, ó, pesadíssima de brinde. E lá na madrugão, você encontra tudo em suplementação. E usando o meu cupom N, você ainda tem descontos exclusivos. O link também tá na descrição. Iniciando o vídeo por aqui, bora falar de Felipe Franco. Ontem eu postei aqui no canal que ele esteve lá no consulado americano, mas sem novidades, ele apenas estava confiante. E à noite, em seus stories, ele comentou e esclareceu sobre o assunto. Galera, se liga só, eu ia falar com vocês já em relação ao visto do Olimpia, todo mundo me perguntando em Olimpia, hoje na feira também em Olimpia. Eu deixei a postagem hoje que eu já fui lá fazer a primeira parte do visto, né? Eu já tinha tentado ano passado, não consegui. Como eu já havia dito em alguns vídeos meus, não sei se foi no meu canal ou foi no canal da Growth, não é só uma renovação de visto, né? O meu visto tem um B.O.zinho um pouquinho maior, como eu já havia comentado com vocês. Não falei o que houve, mas se preciso e necessário eu falarei, né, real, do que aconteceu com o meu visto. Mas eu ainda não peguei, não houve a confirmação. Hoje foi um dia bem positivo. E segunda-feira eu venho com a resposta aí pra vocês, que se Deus quiser eu tô torcendo muito pra que a gente consiga realmente aí viajar pra gringa novamente, conquistar as vagas e o tão sonhado Olimpia aí, beleza? Obrigado de coração pela torcida e por todos que se importam. Tamo junto, valeu! É, Marombada! E aí, você acha que agora o visto sai de Felipe Franco? E será que ele vai estar lá no palco do Olimpia? Qual a sua aposta? E continuando com o vídeo por aqui, Rafael Brandão ontem informou a sua saída da Darkness Integral Médica conforme postado aqui no canal também. E durante a semana, Pacho e Carlão fizeram um bate-papo no seu novo podcast, Papo de Campeão, junto com o Zanca. E eles também comentaram sobre o assunto. Perguntou pro Zanca como é treinar com o Rafa Brandão e se o Brandão vai vir pra esse time. Esse time, no caso, que é a Probiótica. Se o Tisse, a Probiótica vai trazer. Cara, o treino, acho que ele... Se o Brandão vier ou não, acho que o Pacho deve saber de alguma coisa, não sei. O Rafa tava por aqui e tava fazendo alguns treinos com a gente. Sim. Fiz os treinos dele com o Zanca, né? Que os caras... Pesado. Foi uma pegada insana. Aí casou bem os treinos. E aí, Zanca, como é treinar com o Brandão? Um dos nossos maiores Opens. O Brandão sempre foi uma referência pra mim. Eu, cara, por várias preparações, me preparei assistindo os vídeos dele. Lembra o Diário do Campeão? Lembra o Diário do Campeão? Lembro. Opa, dele com o Júlio. É, eu assisti aqui em 2017 pra 2016, competi. E, cara, o Rafa, ele tem uma técnica de treino muito apurada. É muito forte. Então, é um excelente parceiro. É muito competitivo. Isso é um diferencial. Os dois são, né? É, então, tipo assim... Tipo, ele colocou 10, põe 15. Ah, cara. Isso é bom. Entendeu? Só que eu tenho que estar junto. Aí você mata. É. Então, assim, ele tá... Cara, se a gente puxar mais treino juntos aí, acredito que vamos puxar até o Olimpia. Porque a gente conversou e falamos, cara, isso aí vai ser bom pros dois. Ele reconhece também. Cara, a gente só tem que colher bons frutos disso, entendeu? Tanto eu quanto ele. E agora, se ele vai ser um parceiro de time ou não, isso daí não sei, não posso falar, não sei mesmo. Mas Brandão, em qualquer empresa, ele é sensacional. E eu tenho honra de ter estado na preparação do primeiro homem brasileiro que ganhou na categoria Classic Physique e do primeiro homem brasileiro que ganhou na Open. Você tá treinando quantos Olimpia, Pacho? Vamos lá, vamos por ordem de horário. O Zanka. Os primeiros dois... Não, os que vão agora pra esse ano. Pra esse ano. O Zanka e o Brandão fazem o turno das 11. O Boff. O Boff. Três. Tem o Javorski, que não treina comigo, mas é eu que conto a preparação. Esse eu, quatro. O Ramon. Cinco. Cinco. Cinco, cinco, cinco atletas que vão pro Mr. Olimpia. Será que o cara é bom? É, Marombada. Pacho e Zanka não confirmaram, mas deixaram aí no ar que vão continuar essa preparação vuma Olimpia. E se liga aí nessa informação. Mariane, dona da Suplei, também foi perguntada. Vem contratação pesada? E ela respondeu balançando a cabeça. Mas e aí? Será que o cara realmente vai pra Probiótica? Essa é a informação que rola nos bastidores. Mas temos outras grandes marcas, como Growth, Max, que também faz parte da Suplei. Até mesmo a Adaptogem, que tá montando um time pesadíssimo. Qual a sua aposta? Pra onde ele vai? Comenta aí. Ah, e se você chegou até aqui, já me dá aquela moral, ó. E se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, Marombada. 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 Legenda Adriana Zanotto